Olá meus amigos aí da Grande Web Rádio, você que curte o nosso portal, você que curte o nosso som, você que acompanha o programa Luiz Granja Show, seja bem-vindo aqui no nosso portal. Lembrando a você que todos os dias das 5h30 às 7h da manhã tem Sertanejo Raiz aqui pra você na Grande Web Rádio. À noite das 18h às 20h eu estou aqui com o programa Luiz Granja Show, trazendo o melhor da música sertaneja, da sofrência do forró e muito mais pra você. E das 9h às 11h nós temos aqui um programa onde você pode pedir o seu sucesso com muita informação, horóscopo e muito mais pra você. Não fique fora dessa, venha pra cá você também. Aos sábados das 3h às 15h também nós estamos aqui fazendo o melhor do sertanejo pra você. Granja Web Rádio www.granjawebradio.com.br Não conseguiu anotar? É muito simples. Faz o seguinte, entra aí no Google, digita Granja Web Rádio e você vai ficar ligadinho. 24 horas de música no ar.